Oh, que dias atribulados, dias e tanta perturbação. Muita gente dando lugar para o diabo, Sendo enganado e tendo o nome de cristão. Cantores que só a Deus deviam louvar, A ganância encheu-se o coração, Inventam lendas mentirosas para cantar, E diz que Deus é quem lhe deu inspiração. Cuidado com a mentira, Ela pode roubar o seu galardão, Pode ser uma história bem inventada, Sendo mentira impedir a salvação. O inimigo da igreja fica contente, Quando vê um cristão embaraçado, Com a mentira que ele põe em sua mente, Pela mentira muitos foram derrotados. Ananias e Safira pereceram, E foram para as trevas em salvação. Simplesmente por causa de uma mentira, Que inventaram para enganar os seus irmãos. Cuidado com a mentira, Ela pode roubar o seu galardão, Pode ser uma história bem inventada, Sendo mentira impedir a salvação. Vinte e dois de apocalipse está escrito, No verso quinze posso provar ao mundo inteiro, Ficam de fora os que se prostituem, Idólatras, homicidas e feiticeiros. Foi João evangelista quem escreveu, Está escrito e a verdade ninguém vira, Também vão ficar do lado de fora, Todos que amam e praticam a mentira, Cuidado com a mentira, Ela pode roubar o seu galardão, Pode ser uma história bem inventada, Sendo mentira impedir a salvação. Existe um povo que se prepara na terra, Para subir com Jesus Cristo para o céu, Por isso vive neste mundo em santa guerra, Mais brevemente estarão além do céu. Que povo é este? Quem é este povo? Que vem subindo, Cantando um hino novo? Estes vieram da grande tribulação, E lavaram suas vestes no sangue de Jesus. Por isso que de vestes brancas estão, E com palmas das mãos estão brilhando com a luz. Este povo são os crentes em Jesus Cristo, E neste mundo vive a santificar. Pois assim, Pois assim na Santa Bíblia está escrito, Que este povo muito em breve subirá. Que povo é este povo? Que vem subindo, Cantando um hino novo? Estes vieram da grande tribulação, E lavaram suas vestes no sangue de Jesus. Por isso que de vestes brancas estão, E com palmas das mãos estão brilhando com a luz. E com palmas das mãos estão brilhando com a luz. Brevemente chegará o grande dia, Em que os remidos do Senhor vão triunfar. Que subirão ao encontro do Messias, Compris tem todas mil louvores vão cantar. Que povo é este? Quem é este povo? Que vem subindo, Cantando um hino novo? Quem é este povo para o Senhor? Que vem subindo, Cantando um Demó�ário... E com palmas das mãos estão. Por isso que de vestes brancas estão, E com palmas das mãos estão brilhando com a luz. Música Vida santa e poderosa Deve ter um pregador E quer ganhar uma alma Resgatar o pecador Ore a Deus e faça a obra Que Jesus te ordenou Se queres passar nas provas Como obreiro do Senhor Música O que diz de ser obreiro Só que não quer trabalhar As almas estão perecendo E tu sem querer pregar Ore a Deus e faça a obra Que Jesus te ordenou Se queres passar nas provas Como obreiro do Senhor Tu que só pensa em riqueza Em ganhar muitos dinheiros Esquecendo que Jesus Te chamou pra ser obreiro Ore a Deus e faça a obra Que Jesus te ordenou Que queres passar nas provas Como obreiro do Senhor Jesus vai requisitar Jesus vai requisitar O sangue de sua mão Se as almas As almas querem se perder Por falta de pregação Ore a Deus e faça a obra Que Jesus te ordenou Se queres passar nas provas Como obreiro do Senhor Música Música Eu quero ganhar As almas perdidas Para o reino do céu Com muita alegria Usando os talentos Que Jesus me deu Quero estar na frente Jogando a semente Junto com os seus Assim vou lutando Cantando Pregando a palavra Pregando a palavra De Deus Como é bom cantar Tanto é bom pregar Andando na luz Almas pra Jesus Eu quero ganhar Música A minha missão É de ganhar Almas Pra o meu Salvador Cantando Pregando O meu desejo É servir ao Senhor O inimigo O inimigo Tem procurado Me sufocar Com Cristo Eu venço Os meus talentos Vou desenterrar Como é bom cantar Como é bom cantar Tanto é bom pregar Andando na luz Almas pra Jesus Eu quero ganhar Há muitas almas Que estão indo Pra perdição Cantando 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 Ou pregando Eu quero Falar-lhe da salvação Mesmo com lutas Eu muitas almas Quero ganhar Pois lá em Sião O meu galantão Preparado está Como é bom cantar Tanto é bom pregar Andando na luz Almas pra Jesus Eu quero ganhar No alto do fogo A luz brilhou Para iluminar Para iluminar Todo pecador Quando ele tomou Nossos pecados E pelo Pai Jesus foi desamparado Vem hoje a Cristo Vem, vem já Te chamando Está Te chamando Está Pois ele quer E pode te salvar Te salvar Vem hoje a Cristo Vem, vem já Te chamando Está Te chamando Está Pois ele quer Que pode te salvar Te salvar Entre dois castrois Penduraram Jesus Sem culpa nenhuma Teve morte de cruz E Jesus E Jesus dando E Jesus dando Te salvar Te chamando Te chamando Te chamando Está Está Vem hoje a Cristo Vem, vem já Te chamando Está Pois ele quer E pode te salvar Te salvar Vem hoje a Cristo Vem, vem já Te chamando Está Te chamando Está Pois ele quer Ele pode te salvar Te salvar Te salvar A vinda de Cristo está perto Devemos Devemos estar preparados Para naquele glorioso dia Não estarmos descuidados Pois quando Cristo voltar Para levar Para levar os crentes Sabemos que vão ficar Tem pranto aqui muita gente Uns diz onde está minha esposa Outros diz onde está meu filhinho Meus irmãos desaparecerão Terei que ficar sozinho Muitos que se desviarão Clamam em desespero Meu Deus, porque despresei A palavra do Cordeiro Muitos filhos de crente Ficam no mundo sem paz Porque não quiseram dar crédito Nas palavras de seus pais E dizem E dizem não tem mais jeito Agora é tarde demais Terão que ficar sofrendo Junto com Satanás E dizem não tem mais E dizem não tem mais Meu Deus, por que desprezei a palavra do Cordeiro? Muitos que em nome de Cristo expulsam demônios aqui Operam grandes maravilhas Levando o povo a posse No dia do arrebatamento Eles esperam subir Vão ouvir de Cristo as palavras Eu nunca vou os conhecer Uns diz onde está minha esposa Outros diz onde está meu filhinho Meus irmãos desapareceram Terei que ficar sozinho Muitos que se desviaram Clamam em desespero Meu Deus, por que desprezei A palavra do Cordeiro No dia do Cordeiro Muitos que em nome de Cristo Muitos que em nome de Cristo Está escrito na profecia de Joel Nos últimos dias de altera Maria do seu Santo Espírito Para nos encher o coração do poder do céu Eu creio sim nas tuas promessas, ó Deus bendito Brevemente eu vou ser batizado com o Espírito Santo Pois eu reconheço que sou falho, mas Jesus é Santo Ele prometeu que não daria do seu dom Eu acredito que vou perceber que Jesus é bom Por isso que eu sempre estou pedindo sem desanimar Um dia eu sei que o meu clamor Jesus vai ouvir No Consolador com o seu poder vai me batizar É esta razão que eu continuo sempre a pedir Brevemente eu vou ser batizado com o Espírito Santo Pois eu reconheço que sou falho, mas Jesus é Santo Ele prometeu que não daria do seu dom Eu acredito que vou receber que Jesus é bom O Espírito Santo é poder divino que Jesus nos manda Por nossa vontade nenhum de nós crente pode receber Somente Jesus que nos pode dar por bondade santa Para que os crentes aqui neste mundo sintam seu poder Brevemente eu vou ser batizado com o Espírito Santo Pois eu reconheço que sou falho, mas Jesus é Santo Ele prometeu que não daria do seu dom Eu acredito que vou receber que Jesus é bom Eu acredito que Jesus é bom A minha vida a Deus entreguei Pois sua voz eu escutei Que me chamava para lhe seguir De noite ou de dia Eu tenho alegria em lhe servir Com Deus eu falo para repousar Eu falo com Deus para me levantar Meu Deus vai comigo por onde eu andar Quem anda com Deus e fala com Deus Com Deus vai morar Andando com Deus eu sou vencedor Contra as ciladas do teu tentador Meu Deus me ampara na tribulação Se eu me fracasso Meu Deus com seu braço me dá proteção Com Deus eu falo para repousar Eu falo com Deus para me levantar Meu Deus vai comigo por onde eu andar Quem anda com Deus e fala com Deus Com Deus vai morar Com Deus vai morar E para te socorrer E para te socorrer Não deixe o inimigo te derrotar Faça com Deus para me levantar Faça como eu fiz Faça como eu fiz Pois só é feliz Com Deus vai morar E para te socorrer E para te socorrer E para te socorrer E para te socorrer Jesus assim nos amou Com um amor tão profundo Que disse aos seus discípulos Pede por todo mundo Prega este evangelho Para todos os corações Quem crer e for batizado Então terás a salvação Aos que, porém, não creram Já estão, pois, condenados Porquanto estão rejeitando O Filho de Deus amado Que desceu da sua glória E sofreu afronta e dores Morrendo sobre uma cruz Para salvar os pecadores Jesus assim nos amou Vendo as nossas almas perdidas E seu trono ele deixou E veio para nos dar vida Disse ele eu sou o caminho E também sou a verdade Todos que querem meu nome Gozarão na eternidade Há uma cansada Que vaga neste mundo Sofrendo grande dor e aflição E o nosso Deus está ouvindo O teu gemido Que brevemente Que brevemente lhe dará Consolação Que esperem Deus E não te desanimem Pois ele quer aliviar A tua dor Ele ama e socorre E os aflitos Desde o princípio Ele é Deus e amor Se teus momentos de agonia Te afligem Não desesperes Não desesperes A socorro A teu favor Lá no Calvário Jesus Cristo Foi erguido Para descanso Do aflito E da minha bendiga E a minha...